E aí pessoal, Manifetanária, e hoje pessoal estarei mostrando pra vocês aqui um circuito de um bloqueador de TV usando somente um transistor, é isso mesmo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse bloqueador que tem a capacidade de bloquear até 7 estações de TV, é isso mesmo, entendendo? É um circuito bem simples e que não tem tanta potência assim, né? Mas é um circuito bem legal aí pra gente estar aprendendo como realmente funciona nessa parte aí porque é um efeito bem interessante, bloquear sinal com o sinal, é bem interessante isso, entendendo? Mas primeiramente aqui, quero avisar vocês aqui que o canal Manifetanária não se responsabiliza pelo uso indevido deste aparelho, desse circuito. Eu vou estar passando pra vocês aqui o esquema elétrico, explicando tudo como funciona certinho mas eu não me responsabilizo pelo mau uso deste aparelho, entendendo? Porque é contra a lei, tá interferindo aí, né? Em sinal de TV de outras pessoas, né? Então, o canal Manifetanária não se responsabiliza por qualquer uso indevido deste aparelho, entendendo? Aqui estamos apresentando este aparelho como um vídeo educacional pra passar conhecimento pra vocês, né? Do efeito que um bloqueador gera, né? Um circuito oscilatório, um circuito gerador, né? De sinal, né? E esse efeito, né? Que ele causa em aparelhos próximos a ele, entendendo? Então, o canal Manifetanária não se responsabiliza por qualquer uso indevido deste circuito, entendendo? Então, pessoal, vamos estar lá mostrando o circuito Mas antes, pessoal, se inscreva aqui no canal Ative o sininho das notificações E deixe o seu like Porque ajuda bastante aqui Porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante E indica pra mais e mais pessoas, entendendo? Então, vamos lá Pra mim tá mostrando pro circuito pra vocês Tá mostrando o esquema Tá passando as informações, assim, tudo certinho, legalzinho Então, vamos lá, vamos lá Vou estar explicando agora como o circuito funciona É uma explicação bem rapidinha mesmo Não vou demorar É só pra vocês entenderem como funciona esse circuito Pra também tá facilitando vocês na hora aí da construção, entendendo? Então, é assim O nosso circuito aqui, esse circuito Ele não tem uma frequência fixa, né? Uma frequência fixa de trabalho, né? Ele é um transmissor de frequência harmônica, entendendo? E aí Mas como a gente comprova que ele é um transmissor de frequência harmônica? Sabe por quê? Como a gente comprova? Porque é um transmissor de frequência harmônica Já eu vou explicar o que é um transmissor de frequência harmônica É um transmissor que gera um sinal Gera um sinal Na verdade, é um transmissor que tem uma frequência natural de trabalho Vamos supor que só a frequência natural A frequência do seu circuito tanque, como eu anotei aqui Seja de 12 MHz Ele vai pegar essa frequência de 12 MHz E vai multiplicar por 1 Multiplicar por 2 Multiplicar por 3 Multiplicar por 4 Multiplicar por 5 Ao mesmo tempo, entendendo? Então, vamos supor 12 vezes 8 Vamos supor que ele multiplica a frequência natural do circuito, né? Do circuito LC aqui Que está em 12 MHz Vezes 8 Vai dar 96 MHz O circuito tanque é de 12 Mas ele está trabalhando lá em 96, entendendo? Então A mesma coisa acontece aqui No circuito LC aqui Eu estou usando um indutor de 8 voltas De 7, na verdade 7 voltas 7 voltas aí Trabalha aí, se não me engano, 50 e alguma coisa, né? 50 Alguma coisa assim, entendendo? Mas Já começa a trabalhar em uma frequência mais alta Mas ele também Trabalha em frequências mais baixas, né? Então ele pega a frequência de trabalho aqui do circuito tanque E multiplica ela várias vezes Ao mesmo tempo Que aí nos permite trabalhar Transmitir em outras frequências Entendendo? Em outras frequências Como Não sei se você é novo aqui no canal Não sei se você já viu Já fiz um circuito aqui Vou estar deixando aqui na descrição Segundo link aqui na descrição Depois do link do esquema aqui E eu mostro lá que É Eu mostro lá o transmissor com o cristal Né? Que é um cristal de 12 Que aí É Esse cristal É E o circuito fazia com que ele vibrasse, né? É O circuito, né? Do transmissor Vibrasse É Oito vezes Oito vezes Que dava Ele com um cristal de 12 Trabalhava em 96 MHz Né? 96 MHz E aí Eu conseguia, né? Com o cristal de 12 Transmitir para 96 MHz É muito interessante isso, né? Muito interessante Então Isso é questão aqui É Isso vai em conta também Em consideração Transistor É É claro que não tem como A gente trabalhar Com Vamos supor Em 100 MHz Se a gente está trabalhando Com um transistor de 50 MHz Porque o chaveamento Para a gente trabalhar Na frequência harmônica Depende também Bastante do transistor Porque é o transistor Que vai chavear É quem vai fazer Esse chaveamento Entendendo? Seja ele mais alto Seja ele mais baixo Né? E assim aumentar Ou abaixar a frequência Entendendo? Então É É isso, né? Esse transmissor aqui Ele trabalha na frequência harmônica E aí Por ele trabalhar Essa frequência harmônica Ele gera vários sinais Várias harmônicas Né? Como eu falei pra você A harmônica É um sinal O que é a frequência harmônica? Frequência harmônica É quando a gente tem Uma frequência fundamental Se gera ela de 12 E essa frequência Ela é multiplicada Né? Triplicada E assim adiante Entendendo? E aí a gente obtém Várias frequências Vamos supor Que você injeta um áudio Em um transmissor Esse transmissor Ele começa a operar Vamos supor Em 100 120 130 MHz Ou 88 98 E 108 MHz Entendendo? Então é assim Ele vai dividindo Às vezes tem alguns circuitos De frequência harmônica Que ele consegue Abrangir A faixa todinha De FM Entendendo? Ele consegue Abrangir todinha A faixa de FM Então se roda A faixa Sua modulação E tá em todas As faixas Tá em todas As frequências Então é a mesma coisa Desse bloqueador Aqui Desse nosso oscilador Ele gera Uma frequência harmônica Que faz o que? Que abafa O sinal De FM O sinal de TV Entendendo? E até de FM Também Se a gente diminuir Aqui o número de voltas Ele consegue abaixar Ele já dá Ele já dá Uma diminuída No áudio Já Entendendo? É um sinal Ele gera um sinal Tipo de uma onda Dente de serra Se não me engano Ele gera um sinal Aqui na saída Que é um sinal Bem Um piado Bem 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 forte E ele faz o que? Ele abafa o sinal Que tá sendo recebido Pela televisão O sinal de TV Ele abafa aquele sinal Como dizer Ele abafa o sinal Com o sinal Ele abafa um sinal Com o sinal Mais forte Com o sinal Rígido Que ali consegue Abafar o sinal Que tá chegando Na antena Entendendo? Então é um circuito Bem interessante Eu aconselho Vocês estarem montando Essa foi a explicação Básica Que eu consegui Passar pra vocês Tenho que estudar Bastante ainda Sobre esse circuito Pra estar passando Sempre a informação Certa pra vocês Entendendo? Eu sempre falo Que o que eu não sei Eu não falo Eu não comento Se eu falo Eu falo o básico E eu falo o que eu sei Então comenta aí embaixo Se você já conheceu Esse circuito aqui Tem uma explicação Também aí Comenta aqui embaixo Passa também Sua explicação Seu jeito de ver aí Porque sempre a gente Tá aí trocando ideia A gente tá aqui mesmo Pra fazer isso Pra estar estudando Pra estar sempre aprendendo Então pessoal Vou estar aqui Mostrando pra vocês O circuito A melhor parte aí Dos nossos projetos É esse É ver o circuito E ver funcionar Então é aqui O nosso circuito É esse aqui Estarão pra vocês verem Desculpa aí Deixa eu Dar um zoom aqui Na câmera aqui Pessoal Pra vocês estarem vendo melhor Não tem como Aqui Aqui dá pra ver Se você já Dá pra ver E temos aqui O circuito Temos aqui O O O O circuito Aqui Estarão pra vocês Verem aqui direito Temos aqui O indutor O indutor Aqui O indutor E o capacitor Variável Temos o capacitor De realimentação Você tá vendo aqui Esse capacitor De realimentação Pessoal Eu coloquei ele De 3.3 PF Entendeu Mais Eu botei aqui De 3.3 PF Você pode estar colocando Qualquer valor Qualquer valor não É claro que vai determinar A frequência também Vai alterar a frequência Mas Eu já coloquei aqui De 10 PF Aqui nesse lugar E o circuito Funcionou legal Entendendo Aí você coloca De 10 PF Que vai funcionar também Isso aí entra Em uma relação assim Varia também Da frequência Do seu canal Então é assim A frequência Do seu canal Se ela for muito alta Se ela for muito baixa Você vai ter que diminuir Você vai ter que ir fazendo os testes E trocando E substituindo Para ver se o circuito vai funcionando Se consegue captar Você vai mudando de canal Também aí Aí você vai testando Vai mudando o valor Que ele se capacitou Entendendo E o capacitor variável Você pode estar colocando aí Desse aqui Desse aqui Um trimmer Também né Mais um trimmer E dificulta um pouco A parte da sintonia Mas como é uma sintonia Que você vai ficar mexendo Toda hora Então você sintoniza É um ponto Que bloqueia E deixa lá Não mexe mais E aí você pode ver aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Temos aqui O capacitor de realimentação Que é esse aqui Que está ligado diretamente Ao GND Temos ali O resistor Ó pessoal Um detalhe muito importante Esses dois resistores aqui Esses dois resistores aqui É Deu É Quar Quarenta K Aqui o esquema Está pedindo de quinze Né Mas aí Como eu estou usando aqui O noventa e dezoito Estou usando o noventa e dezoito Aqui E quando eu coloquei O resistor de quinze Né Ele queimou o transistor Aqui Entendendo Porque Como eu não tinha o dois N22 A gente podia trocar aqui Por um BC547 Mas para mim Aqui não funcionou tão bem Mas você pode estar colocando aí Ele conseguiu bloquear O O transistor É BC547 Conseguiu bloquear Mas É Para mim Eu não gostei muito Como eu já tinha um transistor Noventa e dezoito aqui Eu deixei ele mesmo Coloquei Mas aí Quando eu coloquei Coloquei aqui na entrada Seis volts Queimou Porque aqui na base Dava mais de quatro Dava mais de quatro volts Isso aqui É porque O noventa e dezoito Ele trabalha com a tensão De quatro Número 4,5 volts Na entrada Entendendo Então estava muito A tensão maior Então queimou Então eu aumentei Esse valor Dessa resistência aqui Né Para um Para um de 40k Aqui ó 40k Que é 40 e um pouquinho Né Porque aqui eu coloquei Na verdade é 40 Tem alguma coisa Que eu coloquei aqui De dois resistores É Vocês estão Para se ver Dois resistores De 27k Coloquei aqui ó Dois resistores De 27k É Conectados em série É Que aí forma Uma resistência de 40k Tem alguma coisinha Entendendo E aí Aqui nesse capacitor Coloquei o código 104 Né Como é pedido aí Pelo esquema elétrico Entendendo Código 104 Cerâmico aqui Na base Funcionou direitinho Né Ó E um indutor Pessoal Você pode estar Enrolando aí Em uma chave Viu Em uma chave Você pode estar Enrolando ele aí Ele aqui ó Tem 8 voltas Né Esse indutor aqui Pessoal É muito importante Vocês observam Uma coisa É Eu coloquei ele Com 6 voltas Aqui funcionou Coloquei agora Com 7 Funcionou bem melhor Ainda Entendendo Com 6 Funcionou Mas ficava saindo Da frequência Né Então É Eu aconselho Vocês A tá É Fazendo várias bobinas Né Com 8 Com 9 Com 6 E aí vocês vão trocando E vão Vendo Se os seus canais Aí vão Interferindo Porque Pra cada cidade Muda a frequência De trabalho Do circuito Tá vendo Então vocês aí Vê Tudo certinho A frequência De trabalho Da sua cidade Mesmo que você não saiba Você vai fazendo Você faz aí Pelo menos aí Se você Fizer aí Você faz aí É um indutor de 8 Um indutor de 7 De 6 Pelo menos aí Pra você estar testando Pra tá vendo Ou faz um indutor De 6 a 7 E teste Pra ver se vai funcionar Pra ver se vai bloquear Aí O sinal da sua TV Entendendo Então pessoal O circuito é esse Você pode ver aqui A bobina Tudo certinho Né Aqui O capacitor Já insere Em 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 paralelo Com o nosso indutor O capacitor Aqui Entre coletor E base Né Do nosso Transutor O 9018 S9018 Aqui É o GND Aqui É o positivo Cá em cima Entendendo E Ficou bem legalzinho Fiz desse jeito Dessa plaquinha Como normalmente A gente monta Aqui no canal Né Mas depois Vou tá vendo Se eu coloco Numa caixinha Né A distância Não tá tão boa Né Desse transmissor Não chega Nem a um Não chega Nem acho Que 10 centímetros Não chega Mas eu vou tá Resolvendo isso E vou tá trazendo Aqui no canal Entendendo Eu creio que Não sei Se a tensão De alimentação Mas não É aqui Que a gente Tem que dar Um amplificado Num sinal De saída Aqui Tá muito baixinho Né O próprio Artigo Do cara Lá Que eu peguei Esse esquema Ele fala Que o sinal É bem baixinho Então tem que dar Uma amplificadinha Botar um fiozinho Aqui de antena Aqui Mas meio que eu já botei Mas não funciona Nada Né Então É questão mesmo De botar um ampere Aí Pra tão ficando Sinal baixo Aqui Na saída Que é aqui Na antena No coletor Entendendo Então pessoal Vamos tá lá Como o circuito Tá funcionando Né Como ele bloqueia A frequência Né O sinal de TV Né Então vamos lá Então pessoal Temos aqui A nossa TV Aqui É Já aqui É sintonizada Na Globo Aqui E vamos aqui Tá testando O bloqueador Pra ver se ele Realmente tá Funcionando Entendendo E aqui Já tô alimentando Ele aqui Com duas baterias De 3.4 volts Né Aqui ó Que tão aí Em série Tão em série Que tão dando Aí 6 volts Na saída Entendendo E aí Tô aqui No meu circuitinho Aqui Do bloqueador Né O capacitor variável Pra fazer a variação Da frequência De De bloqueio Né E vamos aqui Tá colocando Só o ruim Que eu achei Desse circuito Porque aqui Ele não tem Uma potência De saída Tão alta Então ele tem Que trabalhar Aqui em cima Do receptor Só isso Que eu não gostei Entendendo Ele tem que Tá trabalhando Em cima Do receptor Aqui Mas Caso você Colocar um circuito De potência Na saída Vai melhorar É isso aí Mas aí Então vamos fazer O teste Aqui A gente coloca Ele aqui Ó E o pior Ainda Que tem que Colocar ele Aqui num ponto Específico Do receptor Pra ele Conseguir bloquear O sinal Entendendo Que aí Olha só Já começa Já começa a bloquear Aí você Tira ele Daqui Desse ponto Aqui Ele não Bloqueia Mais Você coloca Ele já Bloqueia Aqui Entendendo Eu creio Que aqui Perto Aqui Desse ponto Tem algum circuito Do oscilador Aqui Do receptor Que ele Acaba Bloqueando O sinal De entrada Mas aí Você pode Ver Que Eu consegui Bloquear Aqui O canal Tá bem Enchiado Até dar Umas falhas E aí A gente Vai mudar Aqui Para SBT Pra você Tá vendo Aqui Como que O sinal Fica Pior Ainda Entendendo Olha lá Ele Ele tira Até do Deixa eu Rodar Um pouco O capacitor Aqui Olha lá Tirou A Frequência Do A Entendendo E aí Eu vou Rodar Aqui O capacitor Variável E você Vai Ver Que Eu Vou Rodar Pra Cá Eu Vou Conseguir Colocar Novamente O canal No ar Olha só Coloquei No ar Novamente Tá Bem Cheado Tá Um pouco Cheado Ainda Mas Consegui Voltar Fazer Fazer O canal Voltar Eu vou Rodar Ele Pra Aqui Pro Lado Esquerdo Novamente E aí A gente Fazendo Uma Variação A gente Consegue Ainda Fazer A Variação Da Intensidade Da Imagem Do Canal Se Fica Melhor Se Fica Pior E Aí Olha Só Aqui Tá Vendo Fica Bem Legal O Circuito É Bem Legal Mesmo Que Ele Não Tenha Uma Distância De 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 Bloqueio Muito Grande Coisa De Quais Uns Três Centímetros Mais Ou Menos Mas Tem Tem Canais Também Tem A Tem Aqui Esse Canal Que Eu Nem Conheço Aqui A A Gente Roda Aqui O Capastor E A Gente Consegue Ver Que Realmente O Canal É Bloqueado Entendeu Então É Isso Aí Pessoal O Vídeo Do Teste Foi Esse Então Pessoal O Vídeo Foi Esse Né É O Nosso Bloqueador De TV É Você Pode Ver Que Realmente Funcionou Tudo Certinho Tudo Legal Circuito Realmente Bloqueia Pode Ver Que Também Eu Consegui Bloquear Uns Cinco Canais É Porque A Gente Com A Mão Gravando Fica Meio Mas Quando A De Coloca Na Posição Certinha Consegue Até Bloquear Até Mais Canais Mais Bloquear Mas Fica Bem Interessante Né Circuito A Gente Consegue Também Entender Esse Funcionamento Básico De Um Bloqueador Né Muitos Bloqueadores Né Tem Alguns Tem Vários Tipos De Bloqueadores Né Que Alguns Trabalham Na Frequência Fundamental Né Ele Trabalha Na Frequência Mesmo Que Está Sendo Ali Transmitido O Sinal Né Vamos Supor Numa Televisão Tem Alguns Transmissores Que Envale A Frequência Fica Na Aquela Ali Né E Acaba Tirando O Sinal Do A Já Tem Alguns Que Trabalha Com Sinais Em Outras Frequências Mas Aquele Sinal É Tão Forte Que Acaba Abafando Aquela Outra Frequência Né Então Assim É Tirando A Frequência Do Sinal Do A Frequência Do Sinal Da TV Né Então Eu Aconselho Você Já Tá Construindo Esse Circuito Tá Montando Vocês Colocam Aqui Caso Vocês Quiserem Colocar Colocam S 90 18 Vocês Podem Colocar Aí Um BC 15 47 Mas Que Tem Uma Frequência Aí Pelo Menos De 150 MHz Entendeu Mas É Claro Também Você Tem Que Levar Em Conta A Frequência De Trabalho Do Seu Canal Entendeu As Vezes É Difícil De Você 50 60 70 MHz Até 100 MHz A Mais A Mais Da Frequência Que Você Quer Trabalhar Entendeu Para Trabalhar Com Folga Trabalhar Certinho E Para Trabalhar Na Frequência Que Você Quer É Claro Que Ele Trabalha Na Frequência Harmônica Mas Para Isso Ele Também Tem Que Ter Uma Frequência De Transição Legal Para Estar Trabalhando Entendeu Então Pessoal É Isso Aí Eu Estar Construindo Estudem O Circuito Entenda Vai Montando Vai Trocando Os Componentes Vai Substituindo Vai Vendo Para Que Serve Vai Tirando Capacitor De Complemento De Base Ah Sim O Capacitor Não Funciona Vai Testando Que Você Tende A A Prender Né Não Só Monta Como Eu Ensinei Para Você Estar E Montando Mas Vai Fazendo As Modificações As Suas Alterações Que Aí Você Vai Aprendendo Né Não Só É Montando Né Mas Você Monta Faz Os Tests Faz Verificação Da Tensão Isso Aquilo Mede Onde Está Atenção Vê O Transitor Procura Um Transitor Ah O Transitor Não Tenho Vou Procurar Outro Ah Eu Tenho BC 547 Será Que Funciona Testa Vê Se Funciona Entendendo Muda Vai Lá No Google Procura Os Pinos Bloqueador Se Caso Você Gostou Pessoal Se Inscreva Aqui No Canal Ative O Sininho Da Notificação E Deixe O Seu Like Porque Ajuda Bastante Aqui O Canal Porque O Youtube Entende Que O Víde É Relevante E Indica Para Mais E Mais Pessoas Entendendo Então Pessoal Fique Com Deus E Até O Próximo Vídeo Falou Valeu